Vamos voltar a bola para você. Dos bastidores, eu devo dizer, foi construída junto com o Toledo, porque a gente conversa antes do... Toledo é o melhor editor que eu tive na minha vida. Além de ser meu amigo, é um excelente editor. Ô Zé, vamos lá. Zé, quem é que está mais e quem está menos empenhado, entre aspas, no governo Lula 3? Pois é, Kennedy. Ontem, e a gente só ficou sabendo hoje, porque demora um dia para os sites oficiais serem atualizados, a gente acabou de ficar sabendo que o governo abriu o cofre para um tipo de emenda parlamentar específico, que são as emendas de comissão. E era um cofre que estava praticamente fechado. O governo quase não tinha liberado nada desse tipo de emenda até agora. E ontem, terça-feira, liberou 2 bilhões e 300 milhões de reais apenas em um dia, né? E adivinha para onde foi esse dinheiro, Kennedy? Quase tudo foi para o Ministério da Saúde, que é a princesa dos parlamentares. E essas emendas de comissão, elas não são personalizadas. Você não sabe quem botou o guiso no pescoço do gato, porque quem faz a indicação é a comissão temática da Câmara ou do Congresso, né? Nesse caso, foi tudo a comissão de saúde da Câmara, praticamente, que teve as suas emendas liberadas. E basicamente, 1 bilhão foi para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica, atenção primária de saúde, e 1 bilhão e 300 para assistência hospitalar e ambulatorial. É tudo para o SUS, né? Zé, você imagina que isso vai estar tudo bem distribuído pelo Brasil, que é um país grande, que vai ser... E a comissão vai fazer uma análise técnica e vê, né? Vai levar em conta a população, enfim. Imagino que é uma distribuição técnica e bem feita. Necessidade. Não é? Só que não. Só que não. Olha, deu um trabalho. O Luiz Fernando Toledo, que é o nosso repórter aqui do UOL, e eu, estamos desde ontem mergulhados nesses números, e só hoje, às vésperas de entrar no ar, que a gente conseguiu chegar no detalhe e encontrar o que a gente chama, no jargão jornalístico, de LID. E o LID é o seguinte, os estados que têm mais indicações dos deputados para receber o dinheiro discricionário dessas emendas da Comissão de Saúde são, pela ordem, a Lagoas, do Estado do Presidente da Câmara, Arthur Lira, 357 milhões de reais, praticamente, um pouquinho na frente, um milhãozinho na frente, da Bahia, do Estado do Ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT, com 356 milhões de reais. Só depois desses dois, ou seja, do Estado do Arthur Lira, do Estado do Rui Costa, que são as figuras mais importantes para determinar para onde vai o dinheiro, porque quem manda nas comissões da Câmara é o Presidente da Câmara, o Arthur Lira, e quem manda nas autorizações para liberar o dinheiro na comissão orçamentária é a Casa Civil da Presidência da República, ou seja, por tabela, o Rui Costa, se não ele pessoalmente, algum preposto seu. Estão lá liderando com 357, 356 milhões cada um. Só depois é que vêm os estados mais populosos do Brasil. É até ridículo, porque daí vem, aí sim segue a ordem populacional. Terceiro, São Paulo, 296 milhões. Quarto, Minas Gerais, 236 milhões. Quinto, Rio de Janeiro, 214 milhões. Agora, Kennedy, veja só o seguinte, se o Rio Grande do Sul, que está lá debaixo d'água, 90% dos seus municípios atingidos pelas enchentes catastróficas, vítima maior da emergência climática no Brasil, essa catástrofe que deixou, atingiu 2 milhões de gaúchos, tal, ele é o sexto estado mais populoso do Brasil. No entanto, ele está apenas em nono lugar no ranking estadual nas indicações parlamentares para receber 118 milhões de reais. Ou seja, o Rio Grande do Sul vai receber da Comissão de Saúde, que é a única que liberou dinheiro das emendas parlamentares de comissão até agora, metade ou menos da metade do que vai receber a Lagoas do Arthur Lira. O único consolo lá para o Rio Grande do Sul é que a gente fez também um ranking por cidades e a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que também, infelizmente, está debaixo d'água, está em primeiro lugar nos rankings, vai receber 43 milhões da Comissão de Saúde da Câmara e, em seguida, vou te dar uma chance só para acertar qual é a segunda capital que mais vai receber dinheiro. Alagoas. Maceió. Maceió, capital de Alagoas. 36 milhões. Zé, Alagoas tem 3,3 milhões de habitantes, a Bahia tem 15 milhões. Recebeu a mesma coisa. Se você levar em conta o critério populacional, é muito dinheiro para Alagoas na comparação com os demais estados. Eu não sei que justificativa. Imagino que tenha que haver alguma justificativa. A destruição do sistema de saúde de Alagoas está precisando ser recuperada. Só se for. Vai ser... Manda o... Manda o Eumar Nascimento. Elegeu o Eumar Nascimento presidente da Câmara no próximo mandato para a Bahia voltar a ter mais reverbas do que Alagoas na Comissão de Saúde da Câmara. Os dados, Kennedy, a gente extraiu de dois sites oficiais. É difícil para caramba extrair porque é tudo feito para você não encontrar a informação. Mas eles saíram do InvestSUS, que é o site do Ministério da Saúde, da Fundação Nacional de Saúde, e do CIOP, que é o site do Ministério do Planejamento. Está tudo lá. Ninguém está ocultando nada. Mas para achar, demora um tantinho. Agora, a minha expectativa, Kennedy, é que se o Toma Lá da Cá funcionar, porque esse dinheiro todo liberado de uma vez só e para onde foi, não tem outro nome senão política de São Francisco. Toma Lá da Cá mesmo. É dano que se recebe. É dano que se recebe. Já dizia o Roberto Cardoso Alves, nada saudoso, deputado federal, um dos fundadores do Centrão. Se o Toma Lá da Cá funcionar, a expectativa é que o atendimento preferencial ao estado do Arthur Lira, a Lagoas, faça com que a Câmara finalmente comece a votar os projetos de interesse do governo nesse ano. Porque agora, Kennedy, como é ano eleitoral, você não pode fazer transferências que não sejam obrigatórias para estados em municípios depois de julho. Então, está todo mundo desesperado, está todo mundo correndo para empenhar o máximo de verba possível. Entendeu? E aí tem um desistível enorme entre os ministérios. Só para não dizer que não falei de flores, tem ministério que empenhou menos de 9% da sua verba de investimento até agora, enquanto tem outros que já empenharam mais de 90%. Entendeu? Então, em geral, são aqueles ministérios que foram representados simbolicamente na subida da rampa pelas pessoas que acompanharam o Lula quando ele tomou posse. Mas aí está faltando um pouco de gestão também, porque empenhar só 9% da verba que tem direito, o pessoal também tem que ir lá no Haddad, no Rui Costa e empenhar. E precisa ter projeto, precisa ter processo, precisa ter uma licitação pronta, você precisa ter elementos para você poder pedir o empenho, não é nem só a questão da força política, é uma questão administrativa. Você pega órgãos que já têm muito advogado, Advocacia Geral da União, Defensoria Pública, Controleira Geral da União, já tem mais de 90% empenhado para o ano, em março. Conhece os caminhos da terra. Conhece como a máquina funciona, entendeu? Essa que é a... Mas assim, não tem para ninguém, o Arthur Lira, nessa terça-feira, lavou a égua. Pois é. A gente não gosta de demonizar a emenda parlamentar, a gente não demoniza a política, mas tem um problema nessas emendas, está claríssimo, é uma maneira de você direcionar o orçamento de uma maneira muito pouco transparente. O Toledo falou, os dados estão lá, mas dá um trabalho danado garimpar e ver para onde for. Eles deviam ser os primeiros a deixar isso tranquilamente, que pelo princípio da transparência, não é só publicar não, é tornar aquilo acessível. Se você publica de um jeito que dificulta a acessibilidade, você está tentando esconder a coisa também. Porque eu no máximo consigo dizer que foi para a atenção ambulatorial, para a atenção hospitalar do SUS, mas eu não sei para qual hospital, não sei quem é o fornecedor que vai receber esse dinheiro, não tenho acesso a esses detalhes, entendeu? porque ela é descentralizada, essa verba. Você, mas a Bahia tem 15 milhões de habitantes, recebe 356, depois os mais populosos recebem na casa de 200 milhões. Um Estado que tem pouco mais de 3 milhões de habitantes recebe 300 de uma vez só, tem que ver por que isso aconteceu, não é algo normal. Mas tem um habitante que faz a diferença. O que está errado, o que está errado. Sim. Porque essa concentração de poder assim numa democracia não é boa, não. Isso é uma deformidade da democracia. Acaba gerando problema. A gente já viu o filme com o Eduardo Cunha e já viu onde deu essa história, né? Um impeachment sem prova. Ô Zé, vamos seguir adiante aqui, mas faz a sua síntese, por favor. A Lagoas de Arthur Lira lidera em verbas de emendas de comissão. Essa tem que ir para Rome do Ball, lá para cima. Manchete da Rome. Faz lobby aí, Kennedy. Faz lobby. Não, vou fazer. Vou falar com o Felipe Virgílio aqui, com a Natália, com a Clarissa, que eu conheci hoje aqui, com a galera toda, com o Antoine aqui. Pessoal, coloco o Toledo na capa aí lá em cima, vai, que ele merece. Ô Zé, deixa eu ver aqui mais um pouquinho de... Olha aqui. Socorro Rocha. Amo o UOL. Muito obrigado, Socorro, pela parte que nos toca. Obrigado. Garantir o nosso salário até amanhã. Fátima Palheta. A Lagoas teve enchente? Maria Sandra Gama. Não teve. Pois é. Não, teve a Braskem, mas não se compara. É, é verdade. Maria Sandra Gama. Boa tarde. Acompanhar ao vivo está difícil, mas consegui chegar. Obrigado, Maria Sandra, por acompanhar. Mas se não consegui acompanhar ao vivo, vai depois lá no YouTube, está lá o programa, assista, manda para quem você gosta aí, divulga a gente, nós agradecemos. Vamos lá.